A senadora Simone Tepet, ela falou também sobre as obras da UFN3, né? Nós questionamos a senadora Simone Tepet a respeito da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, se ela tem acompanhado esse processo de venda, como que ela analisa a situação desta fábrica. Eu tive uma reunião na Câmara agora, na Câmara não, na Prefeitura com praticamente quase todos os vereadores e disse exatamente a questão do timing. Esse é um momento muito delicado para tratar da fábrica de fertilizantes. Nesse momento, até o final do ano, a Petrobras está buscando alternativas, porque está sendo bombardeada e não sem razão, pelo preço absurdo do gás de cozinha e pelo preço absurdo do diesel, do combustível, da gasolina. Então, nós estamos buscando alternativas para tentar baixar o preço da gasolina. Esse não é um momento que a gente consegue facilmente conversar. Lembrando que a empresa é interessada na fertilizantes, é uma empresa russa, que é a maior do mundo, e a Rússia está passando hoje o que nós passamos há alguns meses atrás. O maior surto de Covid-19, morrendo mais de mil pessoas por dia, porque a população lá não quer ser vacinada. Então, não é o momento da gente abordar. Eu fiz um compromisso com os vereadores e o prefeito de, em dezembro ainda, ir ao Rio ou São Paulo conversar com o presidente da Petrobras. Mas eu não tenho expectativa que ela retome antes do ano que vem. Na política é assim, tudo tem seu tempo. Se você apertar na hora errada, você gasta cartucho à toa. Então, eu vou fazer a primeira investigação, a apuração, em dezembro, para a gente retomar mais fortemente o ano que vem na cobrança dessa fábrica.